Olá irmãos e irmãs do meu coração, tudo bem com vocês? Fala aí nos comentários se vocês estão bem. Eu gosto de saber como é que vocês estão, viu? Como é que tá a vida aí? Como é que tá onde vocês moram? Me falam aí de onde vocês estão assistindo, deixando os comentários, qual estado, qual país. Eu gosto de saber as pessoas que estão assistindo a gente. Queria falar pra vocês que ontem, né, o vídeo anterior, né, você que não assistiu o vídeo anterior, eu sempre deixo na tela final, então corre aí depois, quando acabar esse aqui, corre lá na tela final, clica lá, né, que o vídeo tá lá. O vídeo anterior, gente, falei pra vocês que nós íamos fazer um churrasco, né? Pois, aqui é assim, na mesma hora que você tá livre do trabalho, você não tá. Meu marido ia tá em casa hoje, né, que ele trabalhou a noite toda, aí o chefe dele ligou, porque ele tem que ir trabalhar hoje. Então ele vai trabalhar hoje de novo, né, na parte da tarde, vai sair daqui três e meia, só chega meia-noite, aí ele vai dormir, acordar e trabalhar amanhã o dia todo, né? E depois da manhã também o dia todo, ou seja, nosso churrasco vai ficar pro outro dia. Não é fácil, né, gente? A vida aqui, as pessoas só postam as coisas boas, né? Não postam o sacrifício que é, né, morar aqui. Aí as pessoas falam assim, era só falar que não ia, né? Não funciona assim, né, gente? É difícil. Só quem mora aqui, quem vive aqui, sabe como é a vida pro lado de cá. Mas enfim, só pra deixar vocês cientes aí que hoje não é o vídeo do churrasco, o churrasco miô. Mas eu vou mostrar pra vocês o meu dia aí, né? Tô aqui deitada ainda, tô até com a roupa de ontem, ó. Ó, cheio de farelinho, por quê? Ó, a prova do crime. Comi um pedaço de... um pedaço de baguete, pãozinho baguete, que ele foi lá comprar pra fazer pão de alho. E aí a gente pegou... ele comprou uma a mais pra gente comer, né? Aí eu comi um pedacinho, tava bem gostosinho, com café. E aí caiu os farelos tudo aqui. Essa camiseta eu vesti ontem, tá limpinha. Que vocês lembram que eu tava com uma de manga comprida e fiquei com calor, né? Peguei e vesti essa daqui e com ela mesmo eu fiquei. Marido dormiu fora, né, gente? Tem que pôr que eu me isola, pijama, essas coisas. Não, dorme do jeito que tá mesmo. Então é isso, gente. Acompanha o nosso dia aí. Se inscreva, ativa o sininho, você que não é inscrito. Você que já é inscrito, né? Faz parte dos nossos irmãs, dos meus irmãos do coração aqui, ó. Deixa o like agora no início do vídeo, porque senão depois você assiste tudinho. Aí pula lá pra tela final pro vídeo anterior e aí pronto, né? Esquece. Não esquece, não. E comenta bastante, que eu gosto de ver os comentários de vocês. Tenta responder o máximo aí, mas gosto de dar coraçãozinho. Então vamos que vamos aí acompanhar o nosso dia. Marido levantou, gente, pra comer mais um pouquinho. Olha a cara dele de cansado, tadinho. Cansada não, né, mas eu falei cansado. Falei cansada. Ai, coitado, gente. Tá ali comendo, ele tá chateado. Por quê, manzinha, que você vai ter que ir? Ele enche a boca de pão, aí não tem como falar. Ele levantou, vai deitar de novo, gente, pra dormir. Você quer pra mim fazer comida, pra ele levar amanhã? Por quê? Vou trabalhar hoje, amanhã. No domingo. Hoje, de tarde. Vou voltar às quatro e meia-noite. Amanhã vou das oito às oito. No domingo, das oito às oito. De novo. E era as minhas folgas, né? As folgas grandes, né? Vai ficar rico assim, ué? É isso que o povo pensa, quando vê falando que trabalha demais. Eu conto ou você conta? Ninguém contou pra nós, né? Ai, gente, tem que rir pra não chorar. Mas é porque o rapaz deu covid. E se você não for, não vai ninguém. Não tem ninguém, né? Olha, se sinta honrado. Só você que sabe fazer o serviço. Olha por esse lado. Olha o lado bom das coisas. Você é o melhor. Não é porque pra aprender tudo do nosso serviço demora. Tem uns três meses pra aprender tudo. E você tem quanto tempo nesse serviço? Vai, vai fazer quase três anos, né? Olha aí. Olha aí. Outro motivo de orgulho, ó. Bateu o recorde. Ele mesmo fala, gente, que ele bateu o recorde. Olha lá. O marido também tem a mesma camiseta de ontem, ó, gente. Nós é sempre de tudo. Vai lá descansar mais um pouco. Tô tentando não fazer barulho pra você dormir. Olha o bucho de fora. A Sara tá dormindo. A Sara tá dormindo. Não foi pra escola, gente. Teve greve na escola. O Caleb foi. A Sara não foi porque teve greve. Oh, Jesus. Gente, o Marita dormindo. Eu não posso fazer muito barulho. Então, não gravei mais nada. Mas tava ali editando o vídeo, respondendo os comentários de vocês. E hoje o dia tá assim, ó, gente. Muitas de vocês amam, né, ver a minha vista aqui. Gente, uma coisa que eu gosto demais aqui nesse apartamento. Essa vista linda que tem aqui. Nossa. Também amo. As amigas que amam, eu também amo muito. Deixa eu deixar aqui pro gato não sair, né? Ó. Eu queria mostrar hoje duas coisas importantes pra vocês que eu não falei ainda sobre o assunto nos vídeos. Isso aqui, gente, é giló. Gilózinho. Ó. Eu queria muito mostrar pra vocês. Porque eu não mostrei. Mostrei só no Instagram. Se vocês não me seguem no Instagram, me seguem lá. Arroba Cris na vida real. Eu mostrei lá quando eu plantei. Olha, eu plantei esse aqui, giló. Esse aqui é vários pezinhos de giló. E esse aqui é um plantinho que meu marido me deu só de presente. Chegou de serviço e me deu. Mas esse aqui, gente. Ai, gente. Esse aqui é quiabo. Quiabo, ó. Só os amantes de quiabo vão me entender, gente. Ele tava lindo. Bem verdinho. Agora, olha. A folhinha até caiu aqui, ó. Eu coloquei ele aqui junto com o giló. No sol aqui fora. No vento. Por quê? Né? Eu pensei assim. Uai, dá no Brasil, giló. Dá no Brasil, quiabo. Brasil é quente, né? Apesar que vocês tão falando que tá frio, né? Mas eu acho que ele não gostou do sol de Portugal ou do vento. Não, não sei. Porque, olha. O giló tá meio amareladinho. E o quiabo também. Então, acho que eu vou voltar ele ali, ó. Ele ficava naquele cantinho de baixo da cadeira. Vou voltar ele pra lá. Hoje eu vou deixar ele aqui ainda. Vou até pegar ele e arrastar também pra esse lado da sombra. Talvez não esteja gostando muito do sol. E aí, mais tarde. À tarde, eu vou molhar. E aí, eu vou tirar eles daqui. Meu Deus. Olha esse cabelamento da pessoa. Esse cabelo meu anda assim armado mesmo, gente. Aliás, ele é assim, né? É porque ele tinha progressivo. Mas agora que ele não tem, acostume-se, né? Tem só nas pontinhas. Então, gente, é isso. Eu vou também, hoje à tarde, eu vou mudar. Eu cortei um litro de... Não que o vaso aqui seja caro, não é caro. Mas é porque todo dia o marido trabalhando desse jeito e tá dando pra nós ir lá comprar. Aí, meu marido cortou pra minha garrafa d'água e fez uns furinhos embaixo. Hoje eu vou colocar o resto da terra que tá ali embaixo, que sobrou. E vou mudar só a mudinha de quiabo. Não sei, de quiabo ou de giló? Acho que eu vou colocar de giló. Porque eu do quiabo, eu quero pôr num vaso mesmo. E depois eu vou comprar mais um vaso. Vou comprar dois. Um pro quiabo e um pro giló. Porque eu quero pôr um de quiabo no vaso e mais um de giló pra gente fazer o teste pra ver se vai pra frente. Será que vai pra frente, gente? Comente aí, gente. Como é que cuida? Porque eu sou péssima com planta e eu queria muito que desse de ló, gente. Eu tô com vontade de comer de ló. Ai, gente. Eu não achei de ló aqui em Portugal. Seus amigos que tiverem visto de ló aqui em Portugal, deixem nos comentários também que eu vou procurar isso. Procurar a quinhaveiro, né, gente? Porque se for num lugar longe também não dá. Tem que ser quinhaveiro. E eu quero muito gente que dê uns gilózinhos. Se der uns gilózinhos, eu vou ficar feliz demais. Então vai acompanhando aí. Você que não é inscrito, se inscreve pra acompanhar aí a saga do giló. Se vai dar giló, se não vai dar giló. Vai dar quiabo, não vai dar quiabo. Será que vai dar, gente? Comenta aí se vocês acham que vai pra frente. Eu não sei, não. Tava tão bonitinha, agora tá ficando amarelo. Tô desanimando, viu? Tô olhando pra eles ali. De tarde eu vou molhar, vou pegar a terra, vou mudar a mudinha. E vocês viram, gente. Não dá certo eu gravar vídeo quando meu marido tá dormindo. Eu começo falando baixo, vou roteando a voz, roteando a voz, roteando a voz. Deve ter até acordado. Tem que fazer almoço também. Já vou fazer almoço, fazer barulho, que ele tem que comer pra ir, né? Já tá tarde já. Daqui a pouco eu mostro meu almoço pra vocês. E aí eu queria falar sobre esse gato também, mas eu vou fazer um vídeo, né? Depois explicando pra vocês como ele veio parar na família. Esse é o Harry, gente, do olho azul. Diz que é de raça, o menino. Esqueci o nome da raça dele. Cian Mays. Vou deixar escrito aí na tela pra vocês verem. Ai, menino. Ai, eu tenho que levar ele pra castrar, levar ele no veterinário. Né, Harry? Só esperando um tempo pra levar ele. E eu pus o feijão pra cozinhar. Vou esperar pelo menos uns minutos pra depois começar a fazer o almoço, que aí quando eu terminar as outras coisas, né? O feijão já tá cozido. Confesso pra vocês que fiquei um pouco triste, porque não pelo fato de não comer churrasco, não fazer churrasco, apesar que faz um tempão, né? Não faz dizer na sala que a última vez foi no reveillon do ano, mas eu acho que não. Nós fizemos mais um só. E aí eu tô com muita vontade de comer e a família toda tava toda animada. A hora que eu falar pros meninos que não vai fazer, eles vai ficar chateado. Mas eu não. Eu fiquei meio triste. Por quê, gente? Faz dia que eu tô de férias. Eu peguei férias de... Ai, não sei quantos dias, gente. Mais de duas semanas. Vou deixar escrito aí também, que eu sou lerda. Não sei nem quantos dias de férias. E aí, gente, eu peguei as férias. Nós não saímos. Nós não passeamos. Nós não fizemos quase nada. Só foi no parque. Vocês viram, né? Nós não fizemos quase nada, gente. Por quê? Os únicos dias que eu tinha tempo pra ficar aqui com os meninos quando eles não estão na escola, porque eles ficam na escola o dia todo. Só estão em casa no feriado e no final de semana. Então, teve um feriado. Aí a gente ficou toda empolgada, né? E falou, ó, no feriado nós vamos sair e tal. Meu marido tava trabalhando. E aí, aconteceu essas coisas. O colega dele pegou o Covid. Teve outro lá que saiu. Lá não para ninguém, gente. Sim, ninguém, entre aspas. Claro que tem uns antigos lá. Mas os que entrou depois do meu marido, acho que saiu tudo. Então, é complicado. Aí se meu marido fala que não vai, o patrão dele fica na mão. Meu marido não tem coragem de falar. E eu não tô com raiva do meu marido nem nada. Eu até entendo ele. A gente também precisa, né, gente? Que ele faz, olha, essas coisas. Tem umas coisas pra pagar. Mas, assim, eu fico triste, gente. Porque acaba que você... A vida passa aqui em Portugal. É assim, a vida passa e você não tem tempo pra divertir, pra sair com a família. É isso que a gente quis dizer, entendeu? A vida aqui não é fácil, igual muitas pessoas pensam, sabe? Às vezes você assiste vídeo aí e pensa, que maravilha. A vida, gente, não é fácil em lugar nenhum. Fácil vai ser só lá na glória. O paraíso com Jesus. Aqui na Terra, você passa luta, eu passo luta. Todo mundo passa luta. No Brasil, na Itália, na Espanha, né? Enfim, na Europa, na Ásia, não sei aonde. O mundo inteiro. Todo mundo, gente, passa luta. Quando é numa coisa, é nouta. Mas a gente tem mais paz aqui. Não que aqui não tenha violência. Aqui tem. Só que tem bem menos. Também o país é menor, né, gente? Não podemos, assim, dizer que é porque... Ai, o paraíso não tem violência. Tem. Tem, o jornal mostra muito coisa aqui também. É porque eles não são de ficar postando, igual os brasileiros. O brasileiro, tudo que acontece, né, já pega o celular, já vai filmar. Aqui não. Aqui é mais o jornal que mostra. Não fica assim aquela coisa. E, inclusive, aqui eles usam mais até hoje. Eles usam mensagem e texto pra conversar, né? E ligação. Eles não gostam de ficar na internet igual brasileiro, sabe? Não que eles sejam atrasados. Não é isso. É o costume deles. E, então, gente, é isso. É um desabafo. Fiquei com vocês. Fiquei, assim, meio tristinho. Mas não pode, né, gente? Tem que estar grata a Deus, estar com saúde. Mas eu imaginei que as minhas férias eu ia ter mais tempo com a família. Que eu pensei assim, o dia que meu marido estiver em casa, ou a hora que ele estiver em casa, ou a folga dele, os meninos também estão em casa, nós vamos sair, nós vamos, né, fazer alguma coisa. Mas não foi assim, gente. As férias já estão acabando. E vai acabar. Porque esses dois dias, eu só tenho mais... Um, dois, três... Três dias. Esses três dias, dois dias ele está trabalhando. Um diz que está de folga. Tomara. Aí, o último dia que eu estou em casa, dizendo ele que está de folga. Aí, vamos ver. Vocês sabem, né, gente? Tudo eu comento com vocês. E gosto de mostrar sinceridade para vocês. E é a realidade. É a realidade de Portugal. É assim. Você trabalha, desencontra do marido, o marido desencontra, porque nós dois trabalha rotativo, né? Então, nem sempre dá para ficar junto. Às vezes, a gente fica várias noites longe, porque quando ele está à noite, eu estou em casa. Quando eu estou no serviço à noite, ele está em casa. Ai, gente. Não é fácil, né? Mas tem que ver... Fazer a sua escolha aí direitinho e ver o que você quer, né? Escolhe uma coisa ou escolhe outra. Não dá para ter tudo. Alguns momentos depois. Bocadinho depois. Gente, estou ali preparando o almoço. Já estou terminando. Vou mostrar para vocês. E do nada, do nada, estava aqui o Espírito Santo falando comigo através de um louvor. Nossa, eu nem lembrava que existia mais esse louvor. Não sei se vocês conhecem, que diz assim... É... Agora, eu estava lembrando agora, já deu um branco. Gente do céu! Minha cabeça é ruim, gente. Na mesma hora que eu estou cantando, eu já esqueço. Deixa eu lembrar. Ah... Recórdia. Lembrei. Ô, Senhor, restaura essa mente, Pai. Manda o ômega 3 aí no organismo. Tem que tomar, né? A gente não toma. Ainda que, pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te seguirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Quando as lágrimas, meus olhos vêm molhar. Como um sinal que tu estás neste lugar. Nossa, eu senti assim, gente, Deus falar comigo assim. E um louvor que eu não canto, que eu não escuto. Porque é muito antigo, gente. Muito antigo mesmo esse louvor. E aí, do nada, Deus falando comigo através desse louvor. E eu falei assim, vou cantar um pedacinho, tá? Se Deus falou com você através desse louvor, receba. Porque às vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo. Mas, sofrer com Deus é melhor do que sofrer sem ele. Pode ter certeza, viu? Se com ele está difícil, imagina sem ele. Deixa eu olhar aqui, minha panela, desligar para mostrar para vocês. Olha, gente, eu liguei o flash aqui. Ignora a sujeira do fogão, porque a pessoa aqui nem suja o fogão, né? Nem suja não. Para fazer comida, hum... Eu vou fazer comida, a gente faz mal sujeira. Olha, eu fiz aqui uma saladinha de pepino. Coloquei sal, limão e pimentinha do reino. Aqui eu fiz o feijão, gente. Cozinhei hoje, né? Como vocês viram. Feijão preto, eu deixei ele mais seco, assim, porque a gente gosta. E depois também, eu vou pôr no congelador. Então, quando eu vou pôr no congelador, eu não gosto de deixar muita água, muito caldo, sabe? Então, eu deixei assim. A gente vai almoçar e depois eu coloco o restante no congelador. Porque esse tempo aqui agora está meio quente. Não está calor, calor, gente. Mas está mais quente e a comida perde muito rápido aqui. Azeda muito. Mas, ó, o feijão daqui, gente, ele não é pretão. Ele é, assim, um preto meio roxo, sabe? É diferente. Não está dando pra vocês ver por causa da fumaça. Ó, não dá pra ver. A fumaça não deixa por causa do flash, atrapalha um pouco. Ó. E aqui eu fiz arroz. Aqui, ó. Fiz um buraquinho no meio. Por quê, gente? Olha a dica aí pra vocês. Quando vocês cozinham o arroz, já está no ponto. E você deixar tampado e sem abrir um buraquinho, o de baixo cozinha muito, sabe? Aí eu faço assim, porque o de baixo cai igual o de cima. Não sei se funciona, mas eu acho que sim. Arroz bem soltinho, ó, gente. Até dei a dica lá no Instagram. Mostrei que arroz é esse. E eu sofri quando eu cheguei em Portugal. Ficava tudo empapado minha comida. Agora eu descobri esse arroz aí e gostei demais. Arroz Europa lá do Pingo Doce. E esse aqui é um frango, gente, que tinha sobrado. Estava lá congelado, ó. Batata com calabresa e frango. Não vou jogar fora o caldinho, ó. Aí como já estava congelado, ó. Derreteu os pezinhos. Mas não tem problema, né? Uma delícia. Colágeno... Está aí dentro, colágeno. E aqui eu fiz essa linguiça na airfryer. Tirei um pouco daquela que a gente comprou pra... Daquela que a gente comprou pro churrasco, né? E olha o projeto de airfryer. Esse aqui não é nem airfryer mais, não. É um projeto de airfryer. Já arrancou o cabo. Já tem esses pretos, não sai mais. Então, não reparem. E aqui, ó. Brócoli com abobrinha. Eu não gosto dele muito cozido. Então, eu deixo aqui. Deixo tampadinho pra acabar de cozinhar. Delícia, né, gente? Nosso almoço. Graças a Deus. Obrigada, Senhor, por esse alimento na nossa mesa, né? Temos que ser gratos. Graças a Deus. Chamar a galera, né? Pra papar. E cantando e gritando. O marido deve estar acordado faz tempo aí, né, gente? Ai, não aguento, gente. Dá agonia de ficar quieto. Sem falar nada. Sem cantar. Sem fazer barulho. A Sarinha hoje não foi pra escola, né, Sarinha? Não. Fala oi aqui com as amigas. Gosto de ver vocês. Ixi, tá tudo preto aqui dentro, gente. Ela tá deitada que ela tá descansando, gente. Não teve aula. Tá certa. Daqui a pouco ela pega ali no batente ali. Vai me ajudar. Vai lavar a loiça. Né, Sara? Ela lavou tudinho de noite. Ontem de noitão, gente. Quando amanhecer, louça lá na pia. Lavou tudo. Sara, não tem churrasco? Mas nós temos uma almocinha abençoada. Tá bom, né? É. É. Ela não gostou, não. O jeito da notícia. O que você acha que seu pai tinha feito, Sara? Tinha que ter feito? Tinha que falar não pro chefe, não tinha? Acho que seu pai morre de medo de sair, de mandar embora, Sara. Será? Não manda nada. Ele é um bom funcionário. Não manda embora, não. Ninguém é obrigado, né? Fazer hora extra. Ela é com vergonha, gente. Ela tem vergonha. Tem vergonha não, nega. Uma menina linda dessa. Fogo. As meninas pensou que você nunca mais ia aparecer, mas o Caleb. É, no vídeo lá do passeio. Do piquenique. Parece, vez em quando, né, Sara? Vez em quando não quer, né? Agora, agora... É porque ela tá deitada, gente. Pijama ainda. Ela fica com vergonha. Mas é... Não tem churrasco, Sara. Mas tem uma comida abençoada. Bora comer? Bora papar. Por que, gente? Que ela tem vergonha também? Não é por causa de vocês, todo mundo que assiste, não é? Porque os amigos dela ficam vendo ela, ela escolhe e fala... Né, Sara? Ele fica assim... Eu assisto os vídeos da sua mãe. Ela diz que sempre falam lá, né? Eu assisto os vídeos lá da sua casa. Eu assisto os vídeos da sua mãe. E acho que é por isso. Ela nunca falou, não. Mas eu acho que é por isso que ela tem vergonha. Mas eles não falam mal. Eles elogiam, sabe? O canal, os vídeos. Quando eu parei de gravar, eles falam assim... Ai, tô sentindo falta dos vídeos da sua mãe. Ela não gravou mais. Ah, nem. Não vai voltar, não. Agora vamos comer. Gente, tava aqui fora. Conversando com a dona Corina aqui no telefone, né? Conversando com ela. Falei um tempão com ela. Beijo, dona Corina. Tô com saudade. Tava aqui falando com ela, gente. E aí já plantei ali o quiabo. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Até derramei um pouquinho de terra aqui. Mas olha aqui, ó. Ele tava aqui. E eu achei estranho. Porque eu plantei sementinha duas aqui, duas aqui, duas aqui, duas aqui, duas aqui. Tudo longe assim, sabe? Uma da outra. E eles nasceram tudo desse lado. Eu não entendi por quê. Até a dona Corina falou, ah, se calhar, a semente veio tudo pra um lado, né? Eu falei, unidas venceremos. Igual o giló. O giló também eu pus tudo em volta aqui, ó. Eu não coloquei no meio. Aí eu pus em volta. E um tiquinho no meio. Não sei quantas no meio. E olha o tanto que nasceu, né, gente? Aí eu resolvi não mudar o giló. Esperar comprar o vaso pra colocar o giló. E porque o quiabo é que eu tô, assim, mais esperançosa que ele vai dar certo, sabe? Não sei se esse giló vai pra frente. Porque aqui não tem giló, né, gente? Não sei. Vamos ver. Aí eu mudei. Peguei duas mudinhas que estavam juntinhas aqui. Peguei com um pedaço da terra, né? E plantei aqui. Será que tá certo? Foi assim que eu fiz, gente. Me deixei nos comentários o que vocês acham. Aí eu molhei. Tô esperando a água escorrer. Porque essa água é bem preta, ó. Aí quando escorrer eu vou jogar fora a água do pratinho. Vou colocar eles ali, ó. Bem ali. Porque ali é onde ele ficou mais bonitinho. Aí eu molhei essa planta também. Vou pôr ela lá também. Porque, olha, ela tá até morrendo já, ó. Tava linda ela. Eu pus ela aqui fora dois dias só. Dois, três dias. E ela já começou até a morrer já, ó. Então eu vou pôr tudo ali naquele cantinho. Aí eu vou deixar um só aqui fora. Eu não sei qual que eu vou deixar aqui fora. Porque tá morrendo, né? Eu acho que não vou deixar ninguém aqui fora. Vou botar tudo lá dentro, né? É mais confiável. Então é assim, gente. Vamos ver aí a saga das Giló e das Quiabas. Eu vou deixando vocês informados aí. Vamos ver. Que a dona Corina tava morrendo de rir de mim, gente. Que aí dizendo ela que agora, né? Gente do céu, o vento lá fora tá tanto. Que eu fiquei mais cabelada ainda. Toda vez eu falo isso pra vocês, né? Tava falando pro meu marido. Que eu acho que eu vou acabar fazendo progressiva, sabe? Nossa, eu fico só assim esbandalhada. Que esse cabelo desse jeito parece que não penteou. Ai, ai. O cabelo parece que não... Porque antigamente ele tinha umas ondas que ficava, sabe? Aí pra ele ficar com as ondas eu tenho que tacar creme e amassar. E eu não gosto de deixar creme aíado no cabelo. Não gosto muito, sabe? Porque meu cabelo tem a raiz oleosa. Aí tem que ficar lavando quase todo dia. Aí que eu tava falando, dona Corina. Diz que eu plantei as coisas fora do tempo. Diz que não tá na época de plantar isso, não. Ah, mas se o giló e o quiabo gostam de calor, eu tenho que plantar na época do calor. Ela falou, não. Tem que colher na época do calor. Planta no frio pra colher no calor. Falei, uai, é? Sei lá. Vamos ver, né, gente? Vou informando vocês. Ó quem chegou. Fala oi, Caleb. Oi. Chegou da escola. Tá ali descansando, jogando um pouquinho. Chegou contando as histórias dele. Aí eu queria gravar. Ixi. Ele chegou contando as coisas da escola dele. Aí eu queria gravar. Ele não deixou, não, gente. Contando lá que competiu lá, brincadeiras da cadeira. E todo mundo gritou. Ficou feliz que ele ganhou, ele venceu. Mas é o que eu fui gravar. Ele não quis, não. Igual que eu prestei atenção que eu tava gravando e com a sujeira no dente. Parei o vídeo pra poder tirar. Que horror, né, gente? Credo. Sujeirinha no dente. Faz parte do dia a dia de todo mundo, né, gente? Então é isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. O Caleb chegou. Meu marido já foi trabalhar. Só vai chegar depois de meia-noite. Mas é isso, é a vida, né, gente? Beijinho. Fica com Deus. Deus abençoe você e a sua família também. Até o próximo vídeo, hein? Não perde, tá bom? Dê o like aí. Dê agora aí pra nos ajudar.